Hoje está sendo realizada em todo o país uma mega operação para prender suspeitos de crimes graves como homicídio, latrocínio, estupros e vários outros. E aqui na nossa região a polícia foi para as ruas logo cedo. É polícia nas ruas para manter a ordem e é claro, como sempre, nós também estávamos lá para trazer a informação para você. Logo cedo as viaturas saíram em comboio da sede da sétima região da PM em Divinópolis. 25 policiais militares participaram da operação na cidade. As equipes se dividiram por vários pontos. Os pontos são definidos de forma estratégica após o planejamento da nossa sessão de recursos e planejamento, baseando nos locais onde tem maior índice criminal, nesses bairros, ou até mesmo naquela região, visando saturar o local e aumentar a sensação de segurança da população local. Uma blitz foi feita na Avenida Amazonas. Ao lado da igreja do bairro São José, os militares pararam os veículos e conferiram a documentação. É um aspecto muito importante, referente à questão de prevenção criminal, mas também de repressão. Principalmente a motocicletas, que hoje em dia é o veículo mais utilizado no cometimento de crimes contra o patrimônio, no caso do roubo. Bem como também infrações de trânsito, mas o foco principal da operação é a prevenção e também a repressão aos crimes violentos. O trabalho faz parte da operação Tiradentes Adissumos, que significa estar presente. A operação foi realizada simultaneamente em todos os estados e no Distrito Federal. Além da PM, houve várias ações do Corpo de Bombeiros. A intenção é garantir a sensação de segurança e bem-estar da população. De acordo com a polícia, a operação foi coordenada pelo Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, que fez um planejamento específico para cada cidade. Uma reunião no dia 2 de abril desse ano, no Rio de Janeiro, o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares e Bombeiros Militares se reuniram, resolveram fazer a operação Adissumos, Tiradentes Adissumos, em todo o território nacional. Isso dentro da especificidade de cada município, de cada cidade, de cada instituição também, ou Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar. A intenção da polícia é que ações assim sejam cada vez mais frequentes. Nosso objetivo é estar mais próximo junto à comunidade, é trazer realmente a sensação de segurança para a nossa comunidade. O pessoal vê realmente a polícia na rua, né? Então esse é o objetivo também das polícias militares e dos corpos de bombeiros de todo o Brasil. Muita polícia em todas as cidades praticamente, muitas cidades, cumprimento de mandato de busca e apreensão também em algumas cidades, operações como essa aqui em Divinópolis. Para quê? Aborda o cara, vai ver quem que é, tem mandato de prisão em aberto, tem alguma bronca, pronto. Vai lá, checa a documentação. Tem que ser o trabalho preventivo feito, né? Acima de tudo. Isso que é o mais importante. Muito bom.